Ora bem, a cortada era ali do lado esquerdo onde nós interrompemos o caminho. Tem aqui uma casa com potencial para fazer brincadeiras, mas está um bocado destruída, não dá para entrar. Precisa de, sei lá, 3 horas de trabalho, 2 pessoas. E aquele planalto é de ir para os jogos, não me parece muito seguro, mas é grande. E apanha muito sol, que era o tal que viemos ali da estrada do lado esquerdo, nós controlamos aquilo tudo ali. O segundo sítio era ali, Chocalques, depois é a subida ali. Portanto, se eu fizer zoom, a subida é ali por trás, ali assim. Acho que eu sou por vivo, merda!